E se eu te disser que você perde 15 anos da sua vida quando você tem que estudar e trabalhar presencial, mas principalmente trabalhar, né? Óbvio, isso tá relacionado a uma série de coisas, eu fui atrás desses números e montei uma planilha muito legal aqui A qual eu vou mostrar pra vocês agora, a planilha, olha aí, ó Planilha cheia de número Eu vou apresentar esses números pra vocês, tá certo? Você vai ficar chocado com isso Quando eu te disser que você perde, na verdade, não 15, eu achava que era 15, mas eu fiz as contas um pouquinho mais de detalhe 17 anos da sua vida perdida, tá certo? Como é que é aqui? Eu fiz nessa planilha, né? Dos 1 aos 80 anos A sua expectativa de vida é 80 anos, mais ou menos, né? Porque também você vai trabalhar até você morrer, provavelmente, porque ninguém mais vai se aposentar E eu fiz aqui um cenário simulando, né? Uma pessoa que trabalha presencial Se você trabalha presencial, você tem que trabalhar numa grande cidade, muito provavelmente, né? Enfim, tem tudo aqui, tem quanto dinheiro simbolizaria isso, né? Então pra gente ver aqui, ó, da primeira série Até a oitava, a nona, na verdade, na minha época era oito Os caras aumentaram mais um ano ainda de escola, né? Eu fiz uma média aqui, ó, 20 minutos pra ir, né? 20 minutos pra voltar E aí, obviamente, que como esses primeiros anos Você tá na escola ainda Você ainda não tá pegando horário de almoço Essas coisas, não considerei horário de se almoçar, né? Então é mais ou menos isso 40 minutos por dia, né? E são aí oito meses, né? Por ano Porque você fica de férias Dezembro, janeiro, fevereiro e julho, né? Então são quatro meses de férias por ano Então por isso que desse período Pelo menos você perde tempo Mas você perde menos, né? Isso aí dá uma média de 160 horas, né? Nesse primeiro, a nona série aí Que dá uma soma de 1.440 horas perdidas aí Nesse começo, né? Aqui eu até pensei um pouco na minha própria vida, né? Normalmente eu não considero aqui pré-escola, creche, né? Porque se eu for botar isso aí também Fica muito tempo, né? Porque normalmente a pré-escola é pertinho e tal, né? Então é mais ou menos isso, tá certo? Da primeira ao nono ano Que foi mais ou menos a experiência que eu tive Depois o colegial, né? Tem o primeiro, segundo, terceiro colegial E o que que acontece, né? Muitas vezes o primeiro colegial A gente já vai pra uma escola mais longe, né? Essa é a realidade do meu estado aqui Diz aí pra mim como é no seu estado Mas assim, as crianças das primeiras até o nono ano Estudam numa escola E do primeiro, segundo e terceiro colegial Que já são os adolescentes Normalmente se estudam em outra escola, né? E essa outra escola costuma ser um pouquinho mais longe Pelo menos foi assim na minha experiência de vida, né? E aí eu tava aqui relembrando isso, né? E aí no primeiro colegial eu só ia pra escola, né? Então eu gastava 40 minutos pra ir, né? E 40 minutos pra voltar Era isso que eu gastava Dava 80 minutos por dia Gastei aí 320 horas nesse primeiro colegial No segundo colegial eu fazia um curso técnico, né? Então eu ia de manhã pra essa escola técnica E a tarde eu ia... Aliás, eu ia de manhã pra escola normal E a tarde eu ia pra escola técnica, né? Então aí já comecei a entrar na vida de jornada integral, né? Onde eu ficava o dia todo fora de casa Gastava 30 minutos pra chegar na minha primeira escola Depois mais 30 minutos ali pra almoçar Depois mais 20 minutos pra ir de uma escola pra outra, né? E na hora de voltar dessa escola Que já era horário de pico, né? Começa às 6 horas da tarde Já era uma hora e meia pra poder voltar Tá ligado? Então eu acho que muita gente vive essa realidade, né? E aí nesse segundo colegial eu perdi 760 horas aí de deslocamento Isso morando em São Paulo, né? É uma coisa boa, né? O terceiro colegial teve uma peculiaridade No terceiro colegial muita gente vai fazer cursinho Pra conseguir passar na faculdade, né? Eu no meu caso aqui eu fazia também Só que o meu cursinho ele era grátis Só que ele era muito longe de casa Então eu gastava 30 minutos pra ir até a escola Duas horas da escola até o cursinho Três horas pra voltar do cursinho Que é aquele horário de pico, né? É sempre pior E aí só que eu não gastava com almoço Aí eu comia no caminho, tá ligado? Então dava 5 horas e pouco, né? Mais de 5 horas e meia O que dão total em um ano 1.360 horas Aí veio o primeiro ano da faculdade Minha faculdade Ela ficava numa região central, né? Só que assim O cursinho era do outro lado da cidade Então eu atravessava a cidade todos os dias Agora na escola Na faculdade ela era no centro Então era uma hora e meia pra ir, né? E uma hora pra voltar Porque eu estudava de manhã Então eu pegava mais trânsito na hora de ir Na hora de voltar Era mais tranquilo, né? Porque era meio dia e não tinha trânsito E aí comer também eu comia em casa, né? Porque aí voltei pra aquela coisa maravilhosa Só do meio período E aí nisso aqui dava 2 horas e meia Gasta, né? De deslocamento Dando um total aí de 600 horas, né? Aí a partir do segundo ano, né? Aí entrou o estágio E aí já mais um problema Pensar na escola presencial Estágio presencial, né? Eu gastava 1 hora e meia normal Pra ir pra escola, pra faculdade 30 minutos pra ir da faculdade até o trabalho Comia ali rapidinho 30 minutos Depois eu gastava 3 horas pra voltar Tá ligado? Porque esse estágio também Era bem mais longe, né? E a hora de voltar É sempre a hora com trânsito Então isso aí Considerando já agora 12 meses, né? Porque quando eu tava de férias na faculdade Eu ainda tinha que ir no estágio normal Na minha época eu não tinha nem férias Dava 5 horas e meia, né? Então segundo, terceiro e quarto ano aqui 5.940 horas perdidas em deslocamento, né? E a partir daqui Eu comecei a fazer mais uma média, né? Porque assim Eu não fiquei só 4 anos nessa vida Eu fiquei mais anos e tal Mas eu falei assim Bom, vou tentar simular uma pessoa Que faz os 4 anos ali de faculdade, né? E aí depois ela começa a trabalhar E aí eu dei uma olhada nas médias e tal E também combinando com a minha experiência O normal pra São Paulo, mano Uma hora e meia pra você ir Uma hora pra você ficar de almoço E duas horas e meia pra você voltar Porque a hora de voltar você sempre tem mais trânsito, né? Pra você que é paulista E trabalha presencial Diz aí pra mim Se você viveu mais ou menos essas médias, né? Aí então seria um cara que se formou aos 22 E aí ele vai trabalhar até os 80 anos, tá ligado? E aí ele gasta mais ou menos 1.490 horas por ano, né? No total, ó Só dessa vida aí Depois que concluiu a faculdade Não tô falando de pós Não tô falando de nada, né? E tô considerando também um cara CLT Que ele vai trabalhar só 11 meses por ano Vai tirar um mês de férias É que não foi meu caso, né? Eu trabalhei como PJ a maior parte do tempo Então o PJ é aquilo A cada 12 anos você ganha um ano a mais de experiência Porque você deixa de tirar um ano de férias Então somando tudo, ó 96.869 horas É muito tempo Não dá nem pra ter ideia do que é isso, né? Pra você ter uma ideia São 4.036 dias, né? Ou 336 meses Ainda é uma coisa muito fora, né? Ou então 11 anos Tá certo? É 11 anos aí da sua vida Só assim voltando do trabalho, tá ligado? Por que que é 80, mano? Porque a galera que tá... Ao menos se você for mais velho Talvez você até aposente com apenas 65 anos, né? Claro, se você investir Se você fizer essas coisas Também você pode aposentar antes Mas o brasileiro médio Aquele que vai gastar sua grana E vai viver sua vida e tal Ele nunca vai aposentar Se ele for jovem hoje Porque quando chegar nos 65 De ele aposentar Já aumentaram a idade de aposentadoria Pra uns 80 no mínimo, né? Se não for mais, então É mais ou menos isso Eu considerei até os 80 Que é a expectativa Dentro dessa ideia De que você vai morrer Você vai trabalhar até morrer, né? E aí eu fiz só uma coisa a mais, né? Que eu coloquei aqui Porque esse tempo aqui Que ele dá 96.869 horas É o total E aí dá 11 anos corridos Contínuos Só que o ponto é Se você for considerar Que esse tempo É um tempo que você tá acordado Então ele vale mais, né? Porque tipo assim Você tira 8 horas Do seu dia pra dormir Todo dia, né? Tem gente que dorme mais Tem gente que dorme menos Eu mesmo se deixar Eu durmo umas 12, 14 horas Mas pensando assim Que você durma 8 horas por dia, né? Então o dia Em vez de ter 24 horas Ele passaria Entre aspas Até 16 horas úteis Que é 16 horas acordado Então isso equivaleria A 17 anos acordado Tá ligado? Então pensa aí Para e digere, né? 17 anos Do seu tempo acordado Você perde Só indo e voltando Do trabalho Tá ligado? Você não te manda É muito tempo isso aqui, né? E aí eu fiz uma conta também Ainda nesse sentido aí, né? É do salário médio, né? Salário médio do brasileiro 3.500 reais, né? Talvez o cara Você pode ganhar mais Você pode ganhar menos E aí eu fiz uma conta aqui Para ter uma ideia Que o valor hora Desses 3.500 Considerando um mês aí Com 168 horas úteis É mais ou menos 21 reais a hora, tá? Então esse tempo De deslocamento Que você gasta Indo e voltando Do trabalho Ele equivale A 2.018.000 reais E 104 Não 2.018.000 reais 18.104 reais É mais de 2.000.000 reais Se a empresa fosse pagar, né? Dizendo que você tem Um salário de 3.500 Agora imagina Que o cara Que ao invés De ganhar 3.500 Ele ganha Uma média aí De 10 conto É... Esse valor aqui Ele sobe muito mais Ele vai pra casa de... É... Ele vai pra casa De 5.766.000 reais Se o cara ganha 5.000 É a metade disso, né? Mais ou menos 2.800.000 Se o cara ganha Um salário mínimo De 1.400.000 reais Dá quase 1.000.000 também Dá 807.000 reais Tá certo? Então seria isso, né? O preço do trabalho Presencial E óbvio Da qualificação Também dos estudos, né? Que todo estudo Só serve pra você trabalhar, né? Que o que eu brinco Você estuda Só pra ganhar dinheiro Sem ter que fazer força Então ele tem Todo esse custo, né? E aí fica aquela proposta, mano Se você puder Fazer homeschooling Estudar em AD E trabalhar 100% remoto, né? Você vai ter na prática 17 anos a mais Da sua vida Acordado, né? O que que você faria? Diz aí pra mim O que que você faria Com 17 anos Da sua vida, velho? Quanto rolê Você ia poder fazer Viagens É... Estudo mesmo, né? Claro que Se você for ver Que há 17 anos Mas como você tem Que tá trabalhando Você tem que considerar Isso também, né? Não é possível Fazer tudo Mas viagem Por exemplo É totalmente possível Você pode fazer Umas viagens aí É... Porque você trabalha Remoto, né? Em vez de trabalhar Do escritório Você trabalha do hotel E aí essas horas De deslocamento Você faz passeios Por exemplo Ou você usa elas Pra se deslocar De um lugar pro outro, né? Então, mano 17 anos é muito tempo E 2 milhões também É muito dinheiro, né? Se você considerar O salário médio aí Do brasileiro Então... É... Fica aí a reflexão, né? Você aceitar trabalhar É... No trabalho presencial E estudar presencial Tudo isso tem esse custo, né? Esse custo Imagina Será que Que empresa vai querer Te pagar aí 2 milhões, né, mano? Pra você fazer isso É um tempo Que literalmente Ele é um tempo Não pago, né? Esse tal Desse tempo de deslocamento Talvez você possa Até descontar aqui Você não quer Contabilizar o tempo De estudo Você pode tirar Essa parte Ainda assim É muita coisa, tá ligado? Vamos ver quanto é que dá Tirando aqui O tempo de estudo Se a gente desconsiderar O tempo de estudo Ainda assim O salário médio 3,5 milhão Você tem 1.1 milhão E oitocentos, né? E 15 anos aí Só da sua vida profissional Esquecendo o estudo, né? Então, mano Isso aqui é um ponto de reflexão Muito importante, né? O que você faria, né? Qual chefe? Será o chefe? Você estaria disposto A pagar pro seu funcionário aí Ao longo da vida 2 milhões a mais Pra ele Por causa da tua cultura Da tua empresa, né? Você que faz o cara Você que quer mandar o cara Pra poder Ir pra empresa, né? Ó, os números estão aqui, ó Esses são os números, né? Você estaria disposto, chefão A pagar isso aqui? Sua cultura vale isso aqui, né? O funcionário Obviamente Que esse bando de conversa Fiada aí Não vale, né, mano? Não vale O funcionário Se ele puder, né? É aqui o ponto Que eu falo, né, mano? A gente fala Do trabalho remoto, né? A gente tem que pensar Eu acho que o que pesa mais pra mim São esses 17 anos, né? Porque a gente vive Eu como profissional qualificado De TI, programador Mano, uma coisa que sempre faltou Na minha vida foi tempo Nunca foi dinheiro, assim Tá certo? Claro que eu não tenho dinheiro Pra tudo que eu faço O desejo do ser humano é infinito Você sempre pode desejar mais Mas assim Entre esses dois recursos Entre tempo e dinheiro Na minha vida Sempre faltou muito mais tempo Então 17 anos, mano Saber um negócio Que eu posso economizar Eu posso viver 17 anos, né? Se eu dedicar 10% Disso aqui pra estudar Quanta coisa já não dá Pra eu me aprimorar Pra eu ter uma produtividade melhor, né? Se eu quiser desfrutar disso Quanto mais eu vou poder Quanto mais eu vou poder viajar Quanto mais feliz eu vou ficar Se eu quiser até dormir, mano Posso dormir mais Ter mais saúde Fazer um exercício, né? Então de fato É um custo gigantesco Que a gente tem, né? E fora os outros custos também, né? Se você trabalha presencial Você tá preso a uma cidade, né? Uma parte desses custos aqui Estão relacionados ao custo urbano, né? Que é o fato Que você tem que se deslocar E detalhe Eu tô considerando só esse horário Eu não tô considerando O cara chega lá Tem uma fila pra ele Entrar no elevador, tá ligado? Aquela fila pra ir no banheiro Cafézinho, não sei o que Se for colocar tudo mesmo aqui, mano Eu acho que isso aqui Vai dar muito mais tempo Porque imagina o tempo Que o cara gasta Se ele tem que trabalhar Com uniforme Ou dress code, for Ele tem um tempinho ali Que ele tem que se vestir Ele tem um tempinho ali Que ele tem que gastar Pra cortar o cabelo Pra fazer a barba Pra isso, pra aquilo Enquanto você vai ver, mano Isso aqui vai pro infinito, né? Então fica essa reflexão, mano É por isso aqui Que a gente tá lutando Assim, na nossa própria vida, né? Esse é o preço Que a gente tem que pagar, mano Quanto vale as bugigangas a mais Que você poderia ganhar Num trabalho presencial Se for o caso, né? Pra valer 17 anos Da tua vida, velho Uma vida totalmente escassa Você vive 80 anos, mano 17 anos dá quase 25% Da tua vida, não é isso? Quase 25% da vida Seria 20 anos E detalhe, 20 anos ali São 17 anos Não é na sua infância lá Que você nem lembra As coisas que você fez Não, é 17 anos Da sua vida adulta Sua vida consciente Sua vida produtiva, né? É muito tempo, mano Eu não quero perder mais não Já perdi muito Eu perdi aqui Pelo menos, né? Eu fiz as contas aí Eu pelo menos Eu economizei em 5 anos Em 36 anos Eu perdi mais ou menos 2 anos 2 anos Pelas contas que eu fiz, né? Quer ver? Eu comecei a trabalhar Remoto Quando? É, foi aqui, ó Vamos fazer a soma Aqui não foi exatamente o meu Mas a minha média, ó Da 7ª série Quando eu comecei a ir pra escola Até meus 31 anos Quando eu comecei a trabalhar remoto Foram 23.800 horas, mano 23.800 horas Quanto tempo será que dá isso? Deixa eu botar aqui na minha pladeira Pra fazer as contas Quanto tempo dessa vida Eu já perdi Só indo e voltando do trabalho, né? Eu perdi 3 anos Mais ou menos, né? 3 anos perdido Isso no No ponto ali do Do tempo normal, né? Se eu for É... Pera aí Deixa eu colocar aqui Do tempo total, né? Do tempo acordado Tá errado isso aqui, mano Pera aí Tem que ser o Ah tá Tem que ser, na verdade Deixa eu arrumar essa conta aqui Eu perdi 2 anos no total, né? Aliás, 3 anos no total Agora, se eu quiser ver Acordado Eu perdi 4 anos da minha vida Ver acordado Só indo e voltando do trabalho Indo e voltando do escritório, né? Então Fica a reflexão, mano Eu acho que isso aqui Não é vida não, velho Se eu for pegar aqui O meu salário aqui, mano É... Mais ou menos A gente pode pôr aqui Uns 40, vai A hora, mais ou menos Eu já perdi De 952 mil reais Equivalente, equivalente a isso, né? Isso porque eu parei com 31 anos Agora imagina o cara Que for presencial até os 80, né? É muito dinheiro, mano Imagina que isso aqui É o dinheiro que dava Pra você estar trabalhando Fazendo um frio Fazendo uma hora extra Sei lá, mano Ou estudando Enfim, né? Quase um milhão de reais Eu perdi Só nesse deslocamento Considerando a média De 45 reais, né? Aliás, 40 reais, né? Que daria uma média salarial De 7 mil, mais ou menos Acho que o meu salário médio Pelas contas que eu andei fazendo aí Na verdade Ele estaria acima disso, né? Estaria bem acima 1 milhão e 904, né? Que o salário médio Eu fiz 2 milhões Em 17 anos de carreira, né? Vou fazer a conta aqui 2 milhões Dividido por 17, né? Isso aqui corrigido Pela inflação, né, mano? Eu gastei Pensar que eu já gastei Mais de 2 milhões de reais Na minha vida Ainda dei um monte de dinheiro É muito engraçado Que não vale tanto Sei lá, né, mano? Então, 2 milhões Dividido por 17 Dá mais ou menos a média de Quanto por mês? Deixa eu ver Dá uma média de 9.800 por mês Isso aqui dividido por 1.68 Dá um salário de 58 reais em média, né? 58 reais em média Então eu perdi 1.380.000 reais Aliás, 1.380.400 reais aí Nessa brincadeira Só indo e voltando do trabalho Pô, aí, ó Já dava pra eu pagar as dívidas, tá ligado? Se eu tivesse feito Em vez de trabalhar Tivesse feito Aliás, em vez de ficar indo e voltando lá do trabalho Essas perdidas de tempo aí, ó Poderia nem ter dívida hoje Já dava pra eu ter uma casinha quitada, né? Mas não Fiquei gastando esse tempo Indo e voltando do trabalho, né? Então é isso, mano Então aí os números, né? Aproximadamente 2 milhões de reais Aí um trabalhador médio Perde o que equivale a 17 anos A sua vida acordada E aí? O que você achou desses números aqui? Você achava que era tudo isso? Você achava que era menos, né? Me cobrem aí nos comentários Que eu vou deixar o link pra essa planilha Pra você poder pôr os seus números Fazer suas simulações e brincar, né? Porque é muito bom a gente saber Dessas coisas, tá ligado? É interessante, né? E isso aqui só me dá cada vez mais certeza, mano Eu vou economizar muito aqui, ó Do resto da minha vida Que eu vou trabalhar Tô com 36 anos, né? De 36 até os 80 Quantas horas eu vou economizar Trabalhando remoto, ó? Mais ou menos 67 mil horas, né? Quanto é que dá isso aqui? 67 mil horas Toda vez que eu for brigar Pelo trabalho remoto Eu tenho que lembrar aqui Que eu tô brigando por 11 anos de vida, né? Ou equivalente a 3 milhões e 886 reais, né? Colocando aí Mantendo essa média, né? Se eu manter uma média de 58 reais a hora Aqui daqui até os 80 anos O tempo de deslocamento É que valeria 3 milhões e 886 reais, mano É muito dinheiro pra se jogar fora, né? Literalmente pagando pra ficar no trânsito Tá ligado? Fora as despesas, né? Também, né? Porque trabalhando remoto O dinheiro vale mais, né? Pensa que trabalhando presencial Tem o custo de aluguel Por exemplo Pra morar em São Paulo Que é o aluguel pior, mais caro Custo de gasolina Custo pra almoçar no lugar Nossa Senhora Que ainda os paio, mano Ó Livrai, meu Deus Decimal Chamado trabalho presencial Nunca mais, senhor Quero trabalhar presencial Quero trabalhar pra sempre remoto Tá ligado? Diz aí pra mim Se não é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer, mano É isso que a gente merece É só isso que a gente aceita Se não for remoto, mano Nem adianta, velho É melhor Nem trabalhar Tá ligado? Então, amanhã Vai um próximo vídeo ao ar aqui Né? Às 11 horas, ó Porque, de fato Pra você chegar nesse ponto Pra você poder Exigir o trabalho remoto Tal, né? Exigir, assim Você conquistar, vamos dizer, né? Uma coisa que vai te ajudar muito A lógica de programação Porque muitas Das vagas aí do exterior Querem que você tenha Uma lógica de programação avançada, né? É... Mas, assim Você também Precisa das habilidades técnicas Então, é isso que eu vou te contar Amanhã no vídeo aqui Às 11 horas Tá nesse card Você pode clicar aqui Pra ver agora Tô te esperando lá, né? Você vai precisar ser membro do canal Apenas R$ 1,99 por mês Te espero também Na minha mentoria Curso Jovem Tranquilão Ponto online, né? É uma mentoria gravada Com aulas Com ótima qualidade ali Te aguardo lá, né? É... Pra você vir Ser meu aluno aí Pra gente ir pra cima Nessa luta aí Do trabalhador Pelo trabalho apenas remoto Só o home office É trabalho, né? Todo o resto é bico É só pra pagar as contas Até achar um trabalho remoto E, mano Não demore A achar o seu trabalho remoto É só a vida que tá indo pelo ralo Tá ligado? É o dinheiro que você podia ganhar Fazendo hora extra Fazendo uns frilas É o tempo que você podia dormir a mais O tempo que você podia fazer exercício Que vai te dar uma expectativa Talvez de mais de 80 anos de vida Então Vem pro remoto E clica no card aqui Pra me ver no próximo vídeo Te espero lá